O primeiro filme, né, aí da lista é o Long Legs, é o filme de terror super aclamado e medonho e isso, gente, passou mal, vomitou e tudo mais. Ai, ai, preguiça desses comentários. Gente, é só um filme de terror, tá? Assistam, eles têm algumas cenas gore, só que não é uma cena, cenas gore de coisas acontecendo. O que dá um bom, assim, é porque mostra algumas coisas, tipo, sei lá, um corpo de composição, mas cena rápida. De resto, o Long Legs, ele, eu não sei se dá pra contar, eu não vou contar não, não vou dar muito spoiler, mas esse filme ele é com o Nicolas Cage. E o legal é que ele é meio que um retorno aí do Nicolas Cage de parar de fazer esse filme lixo que ele faz. Ele tem um dedo podre pra fazer porcaria, mas entendível. O Nicolas Cage aí teve uns problemões aí nos últimos anos, que acabou com a carreira dele e aí ele precisou sair fazendo qualquer coisa pra ter carreira não, né? Com a vida financeira dele, que aí ele precisou voltar aí e fazer qualquer coisa pra ganhar dinheiro e ele, tá ok, tá, preciso fazer? Vou fazer. E aí ele foi lá e fez, né, várias coisas, incluindo muitas porcarias, mas Long Legs não é uma delas, eu achei esse filme muito bom. Ele é um terror meio psicológico, acho que dá pra dizer. O legal é que as perguntas, elas são respondidas, porém uma coisa que me incomoda é que eles respondem perguntas demais. Tem coisas ali que eu acho que não precisavam ser mostradas. É o problema do filme de terror e suspense ultimamente, né? É que eles têm caído muito no vou explicar o filme. Provavelmente acho que é um movimento muito do público, né? De assistir as coisas muito explicadas e gostar de tudo assim, numa minúcia, pra fazer com que ele fique até o final. Mas eu não gosto disso, eu gosto do suspense roots, assim, anos 90, 80, que você não tinha resposta, né? Você entendia a resposta, ela era subtendida. Tem alguns filmes que não tem resposta nenhuma e você não entende de porra nenhuma o que aconteceu. Mas eu gosto daqueles que deixa, assim, a entender as coisas, não joga a explicação na sua cara. E esse filme, ele faz um pouco disso ali no final. Ele explica coisas que não precisariam ser explicadas. Ou, às vezes, até que poderiam ser explicadas, mas ficou muito... O final dele ficou, ai, nossa, que filme foda. Aí vem a explicação e você fala, ai, nossa, pra quê? Ele não é um filme que enrola, tá? Ele vai bem direto ao assunto. Ele corta muito da ladainha do, nossa, vou explicar, vou contextualizar tudo aqui. Ou vou deixar essa história passando. E lá no final vem o terror. Não, é que ele faz de um jeito que fica... É... Que não deixa essas lacunas muito grandes. Ele explica, mostra as coisas e o problema já vem e ele vai caminhando, né? Pra... Você só não entende como é que aquilo tá acontecendo. E aí esse é o problema. O problema não só é solucionado como eles explicam como que o problema tava acontecendo. Ai essa explicação no final fica meio assim. Mas eu gostei do filme. Assistiria de novo. E eu acho que isso daí já é um bom parâmetro da gente saber se o filme foi ok ou não, né? Tá certo que eu reassistiria muita porcaria. Mas nesse caso aqui, esse filme reassistiria tranquilamente. Não teria problema não. Não sei ainda onde dá pra assistir ele. Eu acho que ele pode estar ainda no cinema, se eu não me engano. Então se você conseguir assistir, vai lá. Se bem que esse filme estreou vai fazer bastante tempo, né? Então, talvez não seja tão fácil de encontrar.